Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me beijar me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Ela procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Abaçou o peito meu Apaixonado por você E você é doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou e não mexeu O amor desta menina Abaçou o peito meu Oh, menina bonita Desse milagre Não tenho vergonha de viver Esse seu olhar Deixou apaixonado por você Apaixonado por você E você é doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou e não mexeu O amor desta menina Abaçou o peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou e não mexeu O amor desta menina Abaçou o peito meu Tava procurando ela O amor desta menina É um